O Democrata treinou pesado no último sábado. Os jogadores se preparam para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 8 de manhã. Olha a pantera aí, balança! O clube veladarense recupera as energias e segue focado na Série D do Campeonato Brasileiro após o Campeonato Estadual. Os jogadores se sentem mais preparados para cumprir mais uma missão. O Campeonato da Série D batendo na porta já. A expectativa é muito boa, cara. Muito boa. Chegaram bons reforços para a gente desde o final do Mineiro, né? E a equipe tem se preparado muito bem. Fizemos dois jogos treinos já e tivemos, assim, uma evolução muito grande do primeiro para esse último que a gente fez anteontem. E a gente está com a expectativa muito boa de conseguir classificação ali e classificar entre os quatro. Nael diz que está um pouco ansioso para a estreia do Democrata no Brasileirão, já que para o jogador o campeonato é uma responsabilidade e tanta. A preparação está boa, né? Dia a dia a gente vem trabalhando aí, buscando aprimorar, melhorar o que ficou indesejado nessa competição passada. Cada tempo que vai passando vai chegando mais próximo da nossa estreia. Isso é muito bom, né? Porque a gente está há um tempinho já longe dos nossos jogos, da torcida. Então a ansiedade vai aumentando, a expectativa é muito boa para esse jogo, né? Esse primeiro jogo estreia. Estreia muito importante, que a gente possa fazer o dever de casa e sair daqui com a vitória para buscar coisas melhores na competição. A primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro vai ser no dia 8 de maio. E a Pantera já afia as garras para enfrentar o Santo André de São Paulo. A partida será aqui mesmo no Mamudão, a partir das 8h30 da noite. O Santo André é uma equipe de tradição em São Paulo, primeira divisão, né? Enfrenta os grandes lá em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? Então eu acredito que pelo investimento deles também, pela estrutura que eles têm de trabalho lá, eu acredito que eles vão ser uma das equipes mais fortes da nossa chave. Então já logo na primeira rodada, onde é que vai ter aqueles aparatos de estreia, de nervosismo, tudo. Mas nós temos que estar preparados, principalmente quando é dentro de casa, aqui dentro, para jogarem contra nós. É difícil enfrentar o democrata aqui dentro e a gente tem que tornar isso uma situação a nosso favor, principalmente que em termos de classificação a gente vai jogar em 14 partidas. Eu passei para o grupo mais ou menos quantas vitórias tem que ter para classificar. E eu acho que cada jogo vai ser tratado como uma decisão. O Santo André tem nosso respeito, né? Mas aqui dentro de casa nós temos que tentar fazer de tudo para sair com os três pontos. Segundo o técnico, o time está trabalhando bem. Embora precisou reforçar o elenco, já que alguns jogadores deixaram o clube. E a Pantera tem participado de amistosos. Paulo Chardong falou sobre a premiação que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou para os times participantes da competição. A CBF fez uma sacada muito boa, deu uma melhorada, acho que foram todos os campeonatos desse ano. Fora a situação de premiação que tem durante a competição, quem vai passando de fase vai pegando também mais premiação. E tem a situação também que antes eram, se eu não me engano, eram 23 que viajavam, hoje são 28, tudo pago. Alimentação, hospedagem, despesas de viagem completas. Isso fica muito bom para os clubes não tendo essa despesa, que com certeza os clubes vão estar investindo mais e o nível da Série D deve melhorar bastante esse ano. E viva a Pantera na Série D, essa competição nacional. Eu ainda estou com raiva daquela eliminação para o Santa Cruz na Copa do Brasil. Gol 51 minutos. Aquilo ainda está entralado aqui, engasgado, né? E aí